Nossa equipe de produção trabalha e trabalha em cima da pinta, trazendo a informação completinha para você. Porque nós ouvimos, inclusive também, você vai ver agora, a declaração de um especialista, o Dr. Marco Aurélio. Ele é vinculado à Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele explica detalhadamente o porquê que os jovens também têm que tomar a vacina e porquê que ela é importante para os jovens. Vamos ver. A Covid, mesmo naqueles em que ela ocorre sem deixar, vamos dizer, desfechos graves, ela pode se manifestar ainda com sintomas persistentes por muito tempo, trazendo prejuízos à qualidade de vida desses adolescentes. Então, eu acho que a possibilidade de vaciná-los é extremamente desejável, extremamente importante. Entendo como perfeitamente correto iniciar esse programa por aqueles adolescentes que são alvo da maior fragilidade, que são os que vivem com comorbidades, como, por exemplo, doenças pulmonares crônicas, diabetes mellitus, doença no coração, doenças neurológicas. Não menos importante vacinar os adolescentes que têm deficiências e, principalmente, problemas mentais, o que os fazem também de particular risco para a aquisição da Covid-19 e, por último, as adolescentes gestantes. Isso é muito importante. Tomara que todos aí sejam vacinados o quanto antes e a gente já percebe que as coisas estão voltando gradativamente. Ainda bem, né, gente?